Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você definir um ancor para o seu papel de parede lá dentro do Telegram. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o Telegram, logo em seguida vou apertar nessas três barrinhas que tem do lado superior esquerdo e logo após isso vou vir em configurações e aqui dentro vou procurar pela opção que vai ter configurações de chade. Aperto em cima, logo em seguida terá a opção alterar papel de parede. Você aperta novamente nessa opção e aqui você vai estar vindo até em definir uma cor. Apertou nessa opção e terá várias cores para você estar escolhendo a sua definição de papel de parede no Telegram. Vou escolher um aqui, já está aqui o modelo e após isso aperto aqui em definir papel de parede. Pronto, a partir desse momento já definiu a cor do meu papel de parede dentro do Telegram. Como vocês viram é muito simples de estar fazendo isso, sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTECFONE.